Diferente é sentir o sabor Que faz a vida ser maravilhosa Uma pitada de amor Ou uma risada bem gostosa Diferente pode ser cantar Ou ser um artista de TV Ficar minutos sem piscar Sem acreditar no que se vê Diferente e envolvente É o que faz bem pra gente Diferente pra ficar contente É o que sempre surpreende Biglar, diferente pra você